São diversas opções de pescado para agradar o paladar exigente do consumidor, que nesta época do ano tem o costume de substituir a carne vermelha pelo peixe. Mas este costume vem pesando no bolso. A grande procura elevou também o preço do produto. De dezembro pra cá, o valor do bacalhau saltou de 40 para quase 60 reais, uma porção de 800 gramas. Já o quilo do salmão, que ficava em torno de 50 reais, vem sendo encontrado por 79,90. Tem também algumas espécies mais em conta que sofreram alta nos preços, como o filé de tilápia, que subiu 40%. O quilo é vendido em média por 45,90 reais. E o pintado, que chegou a custar 18 reais no ano passado, hoje é encontrado por 39,90. Peixes mais processados, cortes mais especiais, eles têm um custo mais elevado. Mas quando o processamento é mínimo, ele pode encontrar opções bem viáveis. Por exemplo, a banda de tambaqui, sem escamas e até já temperado, ele pode encontrar aí em torno de 15 a 18 reais o quilo. Mas pra aqueles consumidores não tão exigentes, tem aquela velha dica de você substituir os peixes na hora de levar pra casa. Pra você que gosta de um bom bacalhau, de fazer uma bacalhoada na Páscoa, tá achando o preço salgado, pode usar o filé da merluza. Ele é um peixe de água salgada, o sabor bem parecido ao do bacalhau. Você vai surpreender os seus familiares com uma boa bacalhoada usando o filé da merluza. Agora nós temos o prato chefe de toda a história, que é o salmão, que também tá muito caro, mas pode ser substituído. Isso. Bom, o filé do salmão, por mais que a gente ache que ele não possa ser substituído, pra quem quer fazer um prato com qualidade, sabor e nutrientes, nós temos aqui o filé do pirarucu e o filé da tilápia, que pode, são boas opções, são pescados de escamas, igual ao filé do salmão. Como a dica é economizar sempre, que tal você comprar um pescado fresquinho, ainda vivo, numa peixaria como essa aqui. E o preço ainda sai bem mais em conta. O exemplo da caranha 18,99 é que a gente já pega direto do fornecedor. O fornecedor, no caso o produtor, já pega direto. Por isso que nós conseguimos fazer esse preço mais em conta para o consumidor. E o peixe sai daqui arrumadinho. Ele já pega ele ali, abate ele ali mesmo, dali daqui a pouco ele já vai pra escamaria, que vai escamar ele, e já sai prontinho para o cliente, né?